Bom dia, bom dia, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória do dia, é manhã de bênçãos na presença de Deus, o dia vai amanhecendo e nós vamos contemplando as grandezas de Deus em todos os detalhes, Deus abençoe você que acabou de acordar, está aí se preparando para ir para o trabalho, a caminho, quem sabe já está trabalhando, que seja um dia produtivo e de grandes vitórias, já quero antecipar a você que você não chegou até aqui por acaso, não foi uma coincidência, mas sim propósito de Deus, foi Deus quem conduziu você até este momento de fé para te abençoar, fique comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho uma palavra da parte de Deus para o teu coração neste dia, mas antes de estarmos meditando na palavra deste dia, eu quero convidar a você, juntamente com sua família e amigos que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora, ativar o sininho das notificações e clicar em todos, para sempre receber a notificação de cada momento de fé, deixe o seu joinha, o like para fortalecer o canal e escreva nos comentários abaixo o seu nome, o nome de sua família, o seu pedido de oração, em qual área da sua vida você precisa de um milagre urgente, que eu estaria intercedendo por você, também escreva a palavra profética, palavra mais oração, o resultado é vitória, assim você estará profetizando, que após este momento de palavra mais oração, o resultado da parte de Deus para sua vida e família, em todas as áreas e sentidos, será de grandes vitórias na presença do Deus da Bíblia, vamos meditar na palavra deste dia, salmos 40, versos 1º até o verso de número 3, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouvi o meu clamor, tirou-me de um um lago horrível de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs o novo cântico na minha boca, o hino ao nosso Deus, muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor, quando a palavra está frisando no verso 1º, esperei com paciência no Senhor, o salmista está declarando com muita propriedade, que ele não estava esperando em qualquer um, ele não estava esperando em si mesmo, ele não estava esperando nos homens, mas ele estava esperando no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, quando nós olhamos estas palavras, nós entendemos que ele teve paciência, porque ele esperou no Senhor e para esperar é necessário ter paciência, ele também manteve a sua confiança em Deus e quando juntamos estas duas qualificações, paciência e confiança em Deus, o resultado é gera o seu milagre, a paciência e a sua confiança em Deus gera milagre, qual é o seu milagre, qual o milagre que você precisa, qual é a vitória que você tem almejado, apresente a Deus, mas lembre-se, coloque em ação, em prática, a paciência e a confiança em Deus e prepara para viver, viver, vivenciar o seu milagre, você crê nesta palavra, então já escreva nos comentários, a paciência e confiança em Deus gera o meu milagre, isso é profético, vamos orar agora, é momento de falar com Deus, soberano Deus e eterno Pai, buscamos tua presença mais uma vez, diante de ti estamos mais um dia, mais uma manhã, em que eu clamo por todos os pedidos de oração, por todas estas vidas, somos grato a ti Senhor, dependentes da tua presença, do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, ó Deus aqui tem vidas com coração quebrantado, sinceros diante de ti, tem clamores de socorro agora, tem mães que clamam pelos filhos, filhos que clamam pelos pais, e eu peço a ti Senhor, com muita humildade, temor e tremor, o Senhor vem atender a oração dos teus filhos que clamam, que pedem diante da tua presença, Deus abençoa a senhora Patrícia, o Alex e o Samuel, a Yasmin, Senhor abençoa a Rafaela, o Rogério, a Aila e o Davi, a Alzira Silva, o Fabiano Rego Silva, a Júlia e o Ranieri, Senhor abençoa a Benedita, o Antônio e o João Vito, ó Deus abençoa a Beliene Santos, o Edivaldo, a Karine, a Carol, o Guilherme e o Davi, Senhor abençoa a Vanessa, o Marlos e a Maíra, a Silvânia, a Alessandra, a Andresa e o João, abençoa a Valéria, o Edilson, o Eduarda e o Elias, Senhor abençoa a Rose, abençoa a Cleusa Maria e o Tadeu, a Francisca Alves, o Francisco de Assis, a Rosa Flores, a Maria do Amparo Pereira, a Maria Aparecida, ó Deus da Bíblia, abençoa o Rick, a Lorena Souza, a Edivânia Queiroz dos Santos, a Edna Lima, a Edivânia Queiroz dos Santos, a Ana Lécia Araújo, a Patrícia Ericeira, a Aracy Catarina Quevedo, Deus da Bíblia, abençoa o Tiago, a Daiane, a Deise, a Diele, ó Deus da Bíblia, abençoa a Edmilza Braga, Alayde Joaquina, ó Deus da Bíblia, ó Deus da Bíblia, abençoa a Deus da Bíblia, abençoa a Deus da Bíblia, que estão em busca de uma cura, entra ó Pai com providência na vida dos Teus filhos que clamam, arrancando toda a enfermidade pela raiz, eu profetizo vida e vida em abundância, e os Teus filhos que têm uma manhã de bênçãos e milagres, ó Deus, Tu conhece o clamor e a petição de cada um dos Teus filhos, e eu te apresento agora e clamo, confiando na vitória, em o nome do Senhor Jesus, amém, e amém, você pode dizer amém? Compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama, e não se esqueça, que palavra mais oração, o resultado é vitória! Amém!